Estou sozinho, estou triste, etc Quem virá com a nova brisa que penetra Pelas frestas do meu ninho Quem insiste em anunciar-se no desejo Quem tanto não vejo ainda Quem, pessoa secreta, vem de chamo Vem, etc Estou sozinho, estou triste, etc Quem virá com a nova brisa que penetra Pelas frestas do meu ninho Quem insiste em anunciar-se no desejo Quem, pessoa secreta, vem de chamo Vem, etc Vem, etc Vem, etc Vem, etc